Oi pessoal, eu tô de volta e hoje eu vim mostrar pra vocês o meu Beauty Score da Benefit. Bom, eu tinha feito um post no Instagram da minha amiga que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Eu tinha falado sobre esse kit, só que como o post no Instagram fica muito longo e muito cansativo, eu não falei muito dos produtos. Então eu resolvi fazer essa resenha em vídeo pra vocês verem e saberem o que eu achei, os prós e os contras e saberem se vale a pena comprar. Eu tinha visto também que tem alguns vídeos sobre ele, mas a maioria de pessoas que não são daqui, então são vídeos gringos, e poucas meninas brasileiras fizeram vídeo falando sobre esse kit, então eu resolvi fazer pra ser mais uma opinião na hora de vocês comprarem. Tá? Bom, então vamos começar. Bom, meninas, o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é o Benefit. O Benefit é um blush líquido que ele é bem suave, então você passa um pouquinho aqui nas maçãs do rosto, espalha e ele vai ficar rosadinho na medida certa. É um blush bem romântico, bem rosinha e ele fica muito bonito pra quando você vai sair de dia e você não quer parecer muito maquiada. Então fica parecendo que as suas bochechas são coradas daquele jeito mesmo e que você acordou linda e não precisa de maquiagem nenhuma pra sair. Já nos lábios, eu gosto de usar o Benefit quando eu tô com o olho muito chamativo e eu não quero contrastar, não quero que ele fique brigando com a boca, cor da boca. O Benefit também serve pras meninas que não gostam de batom nude e que queriam, assim, uma corzinha a mais na boca, não queriam que a boca ficasse tão apagada, mas também não queriam que a boca ficasse brigando com o olho. Então eu acho que o Benefit tinha uma ótima opção pros lábios. O pró dele é que ele é bem versátil, então é um produto que você pode levar na necessaire e vai servir pra quando você precisar de uma corzinha na bochecha, uma corzinha no lábio, então eu achei ele bem versátil. O contra dele é que eu acho que ele dura pouco. Eu não acho que ele é um produto pra você ficar comprando sempre e usando sempre, porque ele é meio caro na versão full size e ele não parece durar tanto assim, e é que eu não uso muito. O segundo produto que eu vou mostrar pra vocês é o High Beam e ele é um iluminador muito bonito, ele é bem rosinha e ilumina bastante, ele é bem consistente e tem também um aplicador tipo de esmalte, sabe? Já esse aqui eu achei que durou bastante, então é um pró, é um pró desse produtinho, porque você passa um pinguinho e já deixa mais iluminado aqui, então serve bem pra você que tá precisando de um iluminador e ainda não sabe qual comprar, compra o High Beam porque ele é muito bonito e ele dura bastante. O contra do High Beam é que ele não fica muito bonito se você quiser usar de dia, porque ele é mais forte do que os outros iluminadores da Benefit. Então se você quiser comprar o High Beam, mas também pra usar de dia, não compre ou então passe bem pouquinho porque ele é mais glam. O terceiro produto que eu vou mostrar pra vocês é o Woola Lift. O Woola Lift é um produtinho iluminador pra área dos olhos, tá? Então eu costumo usar ele aqui um pouco abaixo da sobrancelha pra iluminar mais o olhar, destacar mais o desenho da sobrancelha. E eu gostei dele, assim, mais ou menos. Não é que ele é ruim, é que assim, eu não percebo muita diferença quando eu uso. Não sei se é porque eu não tô muito acostumada, mas talvez não é um produto que eu vá comprar ele em full size, porque eu acho que esse aqui vai durar bastante. Esse aqui tem a aplicaçãozinha tipo gloss, que é um pincelzinho tipo de gloss. E ele também dura bastante, basta só um pinguinho pra espalhar aqui nessa parte toda. E eu não acho que eu vou comprar porque não faz muito o meu estilo de produto pra maquiagem. Eu sou bem básica e eu não percebi muita diferença com esse produto. O próximo produto da lista é o The Professional, o queridinho de todo mundo que usa e o desejado de todo mundo que já ouviu falar. O The Professional, ele promete minimizar a aparência dos seus poros e das suas linhas de expressão e te deixar com a pele aveludada como o de bebê. E ele cumpre o que ele promete, gente. Dez, dez mil pra esse produto, porque ele é maravilhoso. Você passa um pouquinho, ou seja, ele dura muito, porque você precisa passar só um pouquinho. E aí você espalha no seu rosto e você vai notar que instantaneamente os seus poros vão dar uma sumida, assim, muito drástica. E quando você passar a mão no rosto, você vai notar que o produto tem um toque muito aveludado. E além de tudo, ele tem um cheirinho muito bom. Então, isso não vai te incomodar, o cheiro dele não vai te incomodar na hora que passar. Esse produto não tem nenhum contra. Ele é maravilhoso e eu com certeza vou comprar o full size, porque ele é realmente muito bom. Eu tô usando bastante e ele ainda tá durando bastante também. O próximo também é o primer, é o Dead Gal. Esse aqui é um primer iluminador que tem um cheirinho de chiclete. Ele é bem legal. E ele é rosinha. Eu vou mostrar pra vocês. Ele ilumina a pele, então eu uso o Dead Gal mais de dia. Ó. Eu uso o Dead Gal de dia, porque de dia a gente não tem tanta preocupação de que a maquiagem tem que ficar perfeita, né? É uma maquiagem mais leve, o cheirinho dele é de chiclete, muito gostoso. E ele ilumina a pele, então você fica com aquela cara, assim, de verão. E eu achei ele maravilhoso, só que eu acho que o full size dele tem pouco produto. Então, eu acho que eu não valeria, assim, o custo-benefício. Mas, como vê a miniatura, eu tô usando, eu tô gostando, ele também dura bastante. Eu acho que eu vou ficar só na miniatura mesmo, por enquanto. Porque não foi o produto que mais me deu vontade de comprar. O próximo produto que eu vou falar pra vocês é da linha da Benefit de tratamentos com a pele, que é o It's Potent. Ele vem muito fofinho, é a embalagem de vidro. E é mesmo a miniatura da embalagem dele normal, muito bonitinho. E eu também achei que ele dura bastante. Ele tem cheirinho de creme, assim, o cheiro não é desagradável nem nada. E ele é um creme pra área dos olhos. Então, ele promete suavizar e diminuir a cor, né? Suavizar um pouco a cor das olheiras. Então, eu tô passando antes de dormir, mas eu ainda não vi nenhum efeito, assim, muito. Nossa, valeu a pena. Talvez seja mais a longo prazo. Então, se eu perceber alguma mudança depois, eu conto pra vocês. O próximo produto do kit é o Hula. O Hula é um pó bronzeador. Ele é muito bonito e eu gostei muito dele. Tô usando bastante pra fazer contorno. E quando eu quero ficar mais bronzeada, eu uso mesmo como blush. Mas ele é bem bonito, eu tô usando bastante, tô adorando o Hula. Eu acho que a miniatura vai durar bastante, porque vem 3 gramas nela e eu não sou, assim, muito de ficar usando pó bronzeador, sabe? É uma vez na vida e, às vezes, pra contorno, quando eu não quero sair e parecer mais magra. Mas eu acho que vai durar bastante. E é isso. O próximo vocês já viram no vídeo de favoritos. Quem não viu o vídeo de favoritos, corre lá pra ver. Vou deixar o link aqui embaixo. É o Bella Bamba. Bella Bamba, que é um blush. Que ele tem corzinha de saúde, que ele não é nem coral, nem rosa. Ou ele é uma mistura de coral com rosa. Mas ele é lindo. Ele deixa a pele, assim, com um iluminado bonito, porque ele tem tecnologia 3D. Então, a pele fica com um iluminado bonito e uma corzinha de saúde. Entendeu? Então, por isso que eu gostei muito desse blush. Tô usando muito. E foi um dos meus favoritos do mês passado. E vai continuar sendo esse mês também até ele acabar. E a última coisinha do kit é essa máscara The Real. Eu tô usando ela agora. Tão vendo? E ela é muito, 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 muito poderosa. No vídeo de favoritos eu mostrei outra máscara. Mas aquela outra máscara tá sendo minha favorita junto com essa. Às vezes eu uso as duas juntas. Às vezes eu uso aquela. Às vezes eu uso só essa. Hoje eu tô usando só essa. Só a The Real. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu fico com um olho com rímel e outro olho sem rímel. Pra vocês irem da minha cara e verem como essa máscara é realmente muito boa. E pra vocês que estão querendo saber quais foram os meus produtos favoritos e quais provavelmente eu não compraria. Qual foi o preço que eu paguei e onde eu comprei. E todas essas coisas eu vou contar agora pra vocês. Eu tive três favoritos master nesse kit. Que foram a The Real. Que eu tô usando agora. E dá pra perceber que os meus cílios estão muito aparentes. O The Professional. Que ele é um primer maravilhoso. E deixa mesmo aquele toque aveludado na pele. E o Bella Bomba. Que é um blush bem iluminador. Que deixa a pele com um viço de pele. Sabe? Uma corzinha de saúde. E eu achei ele muito bonito. E os produtos que eu não gostei tanto assim. Que provavelmente eu não vou comprar. Foram o It's Potted. Que é o creme para olhos. Eu não percebi tanta diferença assim na cor das minhas olheiras. Então provavelmente não compraria. E eu também não compraria o Ula Lift. Porque eu também não vi tanta diferença assim. Quando eu passei o iluminador na área dos olhos. Eu paguei R$179,00 por esse kit. Com 10 miniaturas. Então se você for dividir quanto saiu. Mais ou menos cada um. Foi mais ou menos R$17,90 cada um. Eu achei que valeu super a pena. E eu comprei na Sephora. Então isso quer dizer que eu não paguei frete. Porque a Sephora envia de graça para todo o Brasil. Bom meninas. É isso. Se vocês gostaram. Cliquem em gostei para mim. Se vocês têm alguma sugestão. Alguma coisa para dizer. Se vocês querem acrescentar alguma coisa no que eu falei. É só falar aqui embaixo nos comentários. Que eu vou ler todos e responder todos com o maior carinho. E não se esqueça de se inscrever no canal. Para não perder mais nenhum vídeo. E nenhuma resenha de kits legais. Como esse da Benefit. Um beijo e até a próxima.